Vai ser fácil arrumar a mala do Joel? Claro que não vai, por quê? Porque a criança tá acordada uma hora dessa, nove horas da noite, ei! Cadê meu filho? Olha ele aí, vai derrubar o celular! É desse jeito! Olha, olha! É carinha dele! Isso me estressa, gente, porque ele canta do nada, né? É nascendo, sendo vindo para de galderia Quarto de joão no braço, filho Parou, filho! Tá chegando a nossa viagem, gente! A nossa viagem é amanhã! Tá preparado, John? Foi a tua primeira viagem! De avião, tá? Uau! É a minha viagem de avião! Eu vou andar de avião! Cara, esse quarto tá virado de cabeça pra baixo! Dá uma olhadinha aqui, galera! Tem brinquedo pra tudo quanto é lado! Virou um quarto de brinquedo do John, né? E ele adora essa bagunça! É claro! Galera, eu comprei algumas roupinhas que eu vou guardar dentro da mala do John Tá vendo aqui? É tudo novinho, gente! Lindo demais! Falaram que Natal é calor! Pra que eu tô levando isso aqui de frio a berça? Mas enfim! Vamos pegar a mala do John, que ela fica bem aqui nessa parte de cima do guarda-roupa, ó! Cadê a mala? Não sei! Ué! Era pra mala do meu filho! Tá nesse lugar! Cadê essa mala? Amor! Tu sabe onde tá a mala do John? Tem isso aí que o John chama? Achei! Achei! Tá bem aqui em cima! Peraí! Deixa eu pegar! Nossa! Essa mala tem que dar muita coisa aqui! Meu Deus! O John tentando vir pegar! Caraca, esse brinquedo não parou num segundo! Filho, a mamãe vai conseguir pegar aqui! Peraí! Ajuda a mamãe, filho! Ajuda a mamãe! Ué! Eu lembro como se fosse ontem, eu arrumando a mala do John pra maternidade. Foi exatamente essa daqui, ó! E ele olhando aqui hoje. Ai, que bonitinho! Eu vou até chorar, gente! Ai! Morri! Muita emoção mesmo! Ele tá aí de grudado na minha perna, querendo alguma coisa. Vou deixar a mala aberta aqui no chão. Filho, só não entra aí dentro, tá bom? E vou pegando aqui, gente, as roupas necessárias, que eu acho que ele vai usar na viagem. Dizem que Natal é muito quente, mas eu vou levar isso aqui só pra... Entendeu, gente? Vai que esfria a noite de madrugada pra gente sair na rua. Chega! Ó! Não pode faltar os bonézinhos do John Jones! Isso aí! Porque isso é sol pra caramba! Ele vai usar bastante! Ó! Caraca! Ai, que legal! Ó, esse aqui é de praia, tipo, oficina, sabe? Será que dá ainda nele, essa roupinha? É porque é de piscina, né? Acho que dá. Dá, né? Eu acho. Sapato! Caraca, que bonitinho! Isso aqui vai estar com várias roupas. Eu vou levar isso aqui, esse aqui também. Isso é de bem praia. É, bem praia. E mais compras. Eu levo do Flamengo? Nada a ver, né? Podemos bola. Tô separando e deixando aqui na cadeira, pra eu poder depois colocar dentro da mala, entendeu? Pós-piscina. Isso, pra eu te feio da piscina, tá, filho? Papai pegou ele no colo, né? Graças a Deus. Aí, ó. Vermuda. Não sei se vai dar nele ainda. Será que vai dar? A gente vê. Não tá no preço? Aqui, John. Oi, John. Sérgio. Oi, John. John tá cheio de meleca, gente, porque ele tá gripado. Nossa, o pessoal aqui na tal vai falar, já que ele não tá indo pra onde? Minha filha, tá indo pra Nova York? Falaram que é muito calor lá. Porque lá não chove. Ah, mas é bebê, né? Bebê é importante, gente. Bebê é importante. Aqui já é de alcinha. Isso. Ó que gracinha, cara. Da Nike. Ó. Eu tô achando que eu vou levar isso aqui com ele no avião. O que acha, amor? Pode ser? Legal, legal. Legal, legal. Legal. Isso aqui é aquela fralda que é coisada, gente. De água, sabe? Que água, que coisa aqui. Aí, bonitinha. Ele nunca teve uma, primeira vez. Para tudo nessa meia. Papai que escolheu ela, cara. Vem com o emoji aqui, ó. Muito gracinha. Ó. Além de todas essas roupas que estão na cadeira, eu não vou pegar mais aqui na gavetinha dele, que tem umas básicas, assim, sabe? Tipo assim, preta, que dá pra usar com tudo. E fora que o bebê caga pra caraca. Suja a roupa, o Joe suja toda hora. Tô reclamando. Ah, tá. Tá. As cuequinhas, né? A parte íntima não pode faltar, cara. Olha, dá uma olhada aqui. Muito bonitinho. Ó. Esse tecido aqui, ó, gente, ele é bem praia. Então, tipo, se você se molhar, entendeu? É bem o estilo de onde a gente tá indo mesmo. As roupinhas dele já estão todas separadas ali na cadeira. Eu vou pegar aqui agora essa parte de higiene, entendeu? Tem que ser camada. É, esse sabão aqui que é do cabelo dele. Vou levar esse aqui bem grande, gente. Aí é shampoo, desculpa. Um shampoozinho. Esse aqui é um sabão. Aí eu pego tudo isso pra levar. O mostelo, ó, que é hidratante da pele. Isso aqui é pra limpar eles. Meleca, né? Quando suja o rosto. Muito importante. Ele ama isso aqui no banho, cara. Então não pode faltar também. Não sei se pode entrar com essas coisas no avião. Tomara que possa, meu filho. Eu não tô afim de perder o shampoo da criança. Não posso esquecer dos lincinhos pra melequinha. Vou levar bastante, que a meleca escorre, meu filho. Que isso? Pra ser tempo doido aqui do Rio de Janeiro, gente. A criança tá cheia das melecas. Essas coisas que estão aqui em cima, eu vou ter que colocar em outra mala, galera. Pra poder ficar só essa parte de higiene, entendeu? Porque aqui dentro não vai dar tudo isso não, meu filho. Uma pergunta que me fizeram muito, cara, é quem vai nessa viagem, Jaque? Então, gente, vai minha mãe, vai meu pai, vai a Joyce, vai o Rodrigo, Valentina, Noah, vai a Isa, vai o Isaac, vai o Diego, vai o John e vai eu, né? Tá todo mundo bem animado pra conhecer a Natal, todos os pontos, assim, turísticos, entendeu? Fala, o que você quer? O que você quer? Gente, ele falou, velho, ele quer mamar. Tu quer o quê? O que que tu quer? Ai, fala de novo. Desculpa aí, fala de novo. Ai, que emoção, cara. Meu filho disse que vai ficar sentado aqui na cadeirinha vendo a mamãe arrumar a mala, ó. Ai, que educação, gente. Que educação incrível. Toma. Não foi boa, não. Aqui, ó. Olha. Ontem na loja eu comprei uma blusa igualzinha a essa daqui, ó. Dá uma olhada pra ficar tipo mãe e filho, entendeu, né? Ai, várias fotos com o John. Roupinhas na mala, galera. Coloquei nesse ladinho aqui, ó, short. Aqui eu coloquei blusinhas, bores, essas coisas. Aqui tem casaquinho, roupinha de frio, tá vendo? Não, 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 pelo amor de Deus. Nessa parte eu vou colocar roupinha de dormir, que é essa daqui, ó. Chapéuzinho pra ele usar no resort, cuequinha, o tênis. Eu deixo tudo nessa área aqui, entendeu, gente? E aí finaliza. O meu câmera... O que que tá acontecendo com o meu câmera aqui, né? Ah, viaja. Ele viaja. Estrela o John. Finalizando a mala, agora colocando as 99 e meia do Joyce. Caraca, meia pra caraca, gente. Mas é importante que agora ele tá engatinhando. Ele fica descalto. Olha ele passando aí na frente. Terminando a abrigete. Amanhã eu coloco essas coisinhas aqui, ó, dentro de outra mala, tá? Porque eu não vou precisar usar, tipo, shampoo, lenço, essas coisas pra poder usar no John amanhã, né? Que Deus abençoe a nossa viagem. Né, amor? Sim. Amém? Vai ser muito divertido, gente. Acompanha tudo aqui no canal, tá bom? Se inscreve se você não conhece aqui no canal. E se inscreve, deixa o like. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, que vai ser o John lavando de avião. Um beijo, galera. E até o próximo vídeo. Fui! Ai, para!